No resumo de hoje da novela Bíblia, 21 de março, tercederia a feira. Em A Terra Prometida, orientado por Josué, o exército de Israel chega ao reino de Ai. Os hebreus invadem a cidade e começam a guerrear contra soldados e moradores cananeus. Salmão estranha a dificuldade em vencer os inimigos. Zaqueu começa a lutar com Yusuf e percebe que suas armas estão sendo destruídas facilmente. Tobias, responsável pela sabotagem, observa o confronto entre os dois e sorri satisfeito. O general de Ai então enterra sua espada no peito de Zaqueu, que cai ferido gravemente. Iru também luta contra o general de Ai. O jovem hebreu acaba desarmado e Yusuf decide levá-lo para a masmorra do palácio. Kenais e Salmão gritam pedindo para os guerreiros de Israel recuarem. Na fuga, Isaac se surpreende ao ver o prefeito Kamir acertando um golpe fatal em seu irmão Temar.